Uma das figuras políticas europeias fundamentais no pós-guerra, Helmut Köln foi o líder que reunificou a Alemanha e colocou o país no centro da nova Europa. Católico devoto, ele se formou em Direito e Ciências Políticas antes de se tornar líder da União Democrata Cristã em 1973, aos 43 anos. Apenas 10 anos depois, ele chegou ao cargo mais alto de seu país. Acho que seu maior sonho era se tornar chanceler. Helmut Köln sempre foi obcecado por isso. Mas apesar disso, não houve uma guinada radical para o conservadorismo. Essa era sua força. Ele conseguiu mudar o governo, mas mantendo a continuidade. Foi após sua primeira vitória eleitoral que ele segurou a mão do presidente francês François Mitterrand em uma cerimônia em Verdun. O momento simbolizou uma reconstrução da amizade franco-alemã que havia sido quebrada por duas guerras mundiais. Essa amizade se tornaria um marco da integração europeia que viria a seguir, abrindo o caminho para a criação de um mercado único europeu. Köln também era um defensor aguerrido da moeda única. Durante sua permanência no cargo, ele foi muitas vezes ridicularizado por seu sotaque provinciano e seu gosto. Ainda assim, provou sua coragem em 1989, depois da queda do Muro de Berlim, quando impulsionou a reunificação das Alemanhas. A questão de uma Alemanha reunificada só pode encontrar uma resposta dentro da Europa. A reunificação deu a Köln uma maior estatura no cenário internacional, permitindo a ele formar laços mais próximos com vários líderes estrangeiros, apesar de não dominar qualquer outro idioma. O fim de sua carreira política foi longe de ser glorioso. Em 1999, surgiram notícias de que seu partido, o CDU, havia recebido doações ilegais. Mas até hoje, ele ainda é reconhecido como um dos pais da integração europeia. E sua antiga discípula, a atual chanceler Angela Merkel, reconhece a influência de seu legado. O que Helmut Köln disse ainda é válido hoje. A unificação alemã e a União Europeia são dois lados da mesma moeda. E assim deve permanecer. De 2009 em diante, Köln precisou usar uma cadeira de rodas para se locomover, depois de sofrer uma fratura no quadril. Mas ele continuou se encontrando com outros antigos líderes, inclusive George Bush Pai e Mikhail Gorbachev, em uma cerimônia que marcou os 20 anos da queda do Muro de Berlim e a consequente reunificação que talvez tenha sido sua maior realização.